Eba! Bom dia, pessoal! Olá, olá! Começando a nossa transmissão de hoje, nosso pocketbook ao vivo. Feliz demais nesta segunda-feira. Muito bom! Eu sempre chego aqui contando novidades do fim de semana, né? Sempre na busca do autoconhecimento e eu tive prazer de, neste fim de semana, retornar a um dos treinamentos que fiz em 2016 e nós vamos falar muito sobre, hoje, sobre ancoragem. O que é ancorar de acordo com o livro que nós vamos conversar? E esse treinamento disparou em mim algumas âncoras, voltando ao local, ou voltando ao momento, ao treinamento que eu fiz há três anos que foi extremamente importante pra eu trilhar o caminho que eu tenho hoje. Olha que bacana, né? E o que são âncoras, Li? Quais foram essas âncoras que você chegou lá e que você conseguiu, que você relembrou e que você voltou naqueles momentos que foram importantes pra sua vida? Eu conto pra você daqui a pouco, mas voltei do Daimon, que é um treinamento que eu já fiz, é um treinamento de alta performance, treinamento de liderança, garra, atitude e força e ao chegar lá, reencontrei bons amigos e vi pessoas queridíssimas participando desse momento de transformação e a única coisa que eu consegui fazer ontem foi agradecer por tudo que eu passei e por tudo que eu tenho passado de tão legal na minha vida. Então eu já quero começar essa semana te fazendo um convite pra agradecer e eu vou te ensinar o que é ancorar e de repente aí na sua vida você já tá até fazendo, quer fechar os olhos e lembrar de alguns momentos muito importantes, trazendo alguns elementos que te remetem àquele momento. Pera aí, pera, só fiz pra gente começar, bora, 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 hoje nós vamos falar de um livro chamado Pré-suasão. Olha só, nós já conversamos um pouco sobre as armas da persuasão, né? É o mesmo autor e ele fez este livro após as armas da persuasão, porque as armas que nós já conversamos aqui, ela diz o seguinte, entenda quais são pra que você possa se proteger e entenda quais são pra que você possa utilizar pra vender mais, pra conquistar mais, pra crescer mais, certo? Hoje ele vai falar pra gente o que é persuasão. O que a gente deve fazer antes de abrir a boca, antes de escrever um texto, antes de qualquer, antes que qualquer palavra saia no papel, no e-mail, o que a gente deve fazer antes pra que a gente possa influenciar pessoas de forma positiva, é claro, pra que elas façam aquilo que queiramos. Olha que legal! Então chama Pré-suasão, ok? Mas vamos seguir. A pergunta de hoje, as perguntas de hoje pra você. Você já fez alguma negociação hoje? Tem certeza que não ou tem certeza que sim? Se você falou assim, eu não faço isso, eu não negocio, eu quero te dizer que você está totalmente enganado. É, nós negociamos o tempo todo, nós persuadimos pessoas o tempo todo, em casa, nós no trabalho, no trânsito, o tempo todo, tá? Outra pergunta, você tem sido bem sucedido nas negociações do seu dia a dia? E, Lili, que pergunta boba, sabe por quê? Eu não negocio, no meu trabalho eu não vendo, eu não faço fechamento de venda, eu estou conversando com você sobre negociação em todos os campos da sua vida, casamento, com a sua família, com seus filhos, com seus amigos, com clientes, sejam eles quais forem. Por exemplo, Lili, no seu trabalho, você não vende, você não é vendedora? Lógico que sou, eu vendo o meu produto o tempo todo. Eu sou o meu produto, o que eu digo, faz parte do meu hall de produtos, do meu portfólio, as coisas que eu defendo. Então, nós negociamos o tempo todo. E aí, a pergunta que vai ficar pra você, você tem sido bem sucedido, neste aspecto, no seu dia a dia? Não? Se não, vem comigo. Eu costumo dizer, vem comigo que você passa de ano. Ó, hoje nós vamos conhecer a obra, as principais ideias discutidas, overview, né, o conceito da pressuasão, como aplicar na sua vida e aí as considerações finais. Certo? Fechado? Combinado? Vamos lá, ó, caneta, papel na mão, tudo aí com você. Então, vamos lá, não perca o foco, tá, gente? Qual que é a minha sugestão pra você? Baixe o material dessa transmissão na nossa plataforma, tá? E aproveite por lá, que por lá você também consegue um tantão de coisa. Tá aqui pra você, ó, material interativo. Você tem flexibilidade de horário, você pode ver a hora que você quiser, acompanhar no momento que você tá mais relaxado, tranquilo. conteúdo, conteúdos complementares e exclusivos, né, coisas que nós oferecemos só pra você que está na nossa plataforma. Além disso, você tem certificado de participação em todas as nossas aulas, você tem certificado de participação também nos nossos cursos, ok? Então acesse voito.com.br, entra lá, acesse nossa plataforma e esse material todinho tá disponível pra você. Fechou? Vamos começar, gente? Porque a gente tá ao vivo no Facebook, tá no Instagram, tá na nossa plataforma. Ó, tô no Instagram, deu um probleminha aqui, pode correr pra nossa plataforma se você se inscreveu, você consegue acompanhar toda a nossa aula de hoje, certo? Bora lá? Seguinte, gente, como eu disse, quem foi que escreveu este livro, Pressuazão, foi o Robert Tialdini. Tem gente que fala Tialdini, né? Eu falo Tialdini, Pabllo, tá bando demais, né? Ele escreveu em 2016, ele trata da arte de influenciar pessoas. Segundo o autor, todas as pessoas podem criar um ambiente propício para exercer influência, tirando, claro, o proveito da janela de tempo, que ele chama. Janela de tempo anterior à conversa para articular. Entende isso? A janela de tempo em que a pessoa ainda não te ouviu, é essa que você deve se aproveitar. A gente vai explicar melhor. O Robert, então, ele é PhD, é professor emérito de marketing e psicologia na Universidade Estadual do Arizona e ele é responsável por alguns outros livros, que eu já falei aqui, As Armas da Persuasão e este livro que é Pressuazão. Por que que o Robert fez isso? Nossa, esse cara tirou de onde? De trás da orelha? Não. O diferencial do Robert é que ele faz as pesquisas, ele também é especialista em psicologia, ele faz as pesquisas para entender o que é que as pessoas devem fazer antes e como elas estão fazendo isso antes para que elas possam ser mais persuasivas. E o legal deste livro também, gente, tem um capítulo exclusivo sobre ética, tá? Ele mostra quando as empresas não se utilizam de forma benéfica deste poder, o que pode acontecer com elas, o que pode acontecer com essas pessoas. Este livro é indicado para quem, Lili? Para mim, para você, para empreendedores, né? Nós somos vendedores o tempo todo, vendemos nossas ideias, vendemos os nossos conceitos, vendemos a nossa imagem, né? Então, para vendedores, pessoas que trabalham com vendas, Lili, mas eu trabalho num escritório de advocacia, eu não vendo nada, vende sim. Você vende a sua ideia ao seu chefe, você vende a sua imagem aos seus clientes. Então, fique comigo, porque quando a gente fala vendas, as pessoas falam assim, ah, não sou vendedor, vou sair aqui dessa live. Não! É para nós todos, principalmente você, que acredita que dentro de você é um potencial gigantesco para empreender, para ter o seu próprio negócio. Está aqui o caminho. Ou você é profissional de marketing, ok? Você que está começando, quer pegar algumas pequenas dicas, é comigo que você tem que ver, tá? Olha, as principais ideias do livro são a seguinte, influenciar é necessário. Influenciar é um poder que a gente tem. Nós influenciamos o outro o tempo todo. Com a roupa que usamos, com o que falamos, com o jeito que nos comportamos. Para a PNL, essa influência, a gente pode se utilizar muito dela modelando. O que é modelar, Lili? É você observar alguém que você gostaria de ter aquela postura, de chegar onde ela chegou e acompanhar os seus movimentos, né? A gente chama também de ancoragem. Como ancorar? Calibrar. O que é calibrar para a PNL? É influenciar. É você entrar na mesma sintonia que o outro o tempo todo. É você observar tom de voz, é você observar os olhos, é você observar a movimentação do corpo, é você observar a respiração da pessoa e você calibrar. Entrar na sintonia daquela pessoa, né? Então, influenciar é necessário. E aí, qual é o conceito da pré-suasão? Vamos lá! Primeiro, ela é construída a partir de ancoragem e preparação. Nós vamos falar de ancoragem já já, mas isso é só para explicar o conceito todo. E é uma arte, tá gente? É a ciência de capturar e canalizar a atenção. Hoje, ontem, na semana passada, quando eu recebo material, eu corri atrás de informações para trazer coisas interessantes, fazer algumas ligações com o dia a dia. Falei, gente, o que é capturar e canalizar a atenção? Seguinte, a primeira é construída de ancoragem e preparação. O que você faz antes? E ancorar? O que é ancorar, gente? Ancorar é trazer elementos para aquelas pessoas que vão comprar o seu produto, ou comprar a sua ideia, que façam elas se lembrarem de alguma coisa importante para elas. Veja, eu disse que fui ao treinamento Diamond Waste final de semana. E ao ouvir a música, ao ver as pessoas vestidas com aquelas roupas, aquilo foram âncoras que se dispararam em mim e me fizeram lembrar do meu treinamento, das coisas que prometi, das coisas que me comprometi em 2016 até hoje e que estou seguindo. Âncoras também podem ser músicas, né? Nós fomos, eu e minhas amigas até o treinamento, ouvindo músicas do treinamento Diamond que foram disparando âncoras, fazendo a gente se lembrar dos nossos momentos naquele treinamento. Âncoras, por exemplo, pode ser você querendo vender mais vinhos franceses e você colocar música francesa, dispara âncoras de músicas francesas que te remetem aos vinhos franceses. É isso que ele diz. O que é ancorar? E o que é preparar? Antes de você abrir a abençoada da sua boca, antes de você fazer uma estratégia, prepare o terreno antes. Isso é a pré-suasão. Capturar e canalizar a atenção, ancoragem e preparação. Contexto e preparação. Ele diz o seguinte, é o que você faz antes, o preparo. Como você quer que as pessoas cheguem até você ou comprem o seu produto, tá? É muito além das palavras. É antes de falar qualquer coisa. Isso é muito legal, porque no que eu defendo, agora vou fazer um paralelo na comunicação que eu defendo, que eu trabalho, que eu faço minhas consultorias, é antes de que saiamos falando abestadamente, primeiro vamos observar pra quem, com quem e o que devemos dizer. Muito interessante que em uma das entrevistas que eu ouvi do Robert, ele fala o seguinte, que um amigo dele, especialista em marketing, gastou um tempão numa pesquisa falando assim, qual que é a melhor estratégia de vendas? E ele diz que se encontraram depois em um congresso, e aí o Robert perguntou, qual foi a melhor estratégia que você descobriu, né? Porque para o amigo, deveria haver uma estratégia de venda única e exclusiva para todos os momentos. E aí foi muito interessante que o amigo dele falou assim, sabe qual foi a estratégia que eu descobri? É que não há apenas uma estratégia ou uma abordagem de vendas. Para cada qual, para cada pessoa, para cada segmento e para cada momento da vida. Ele fala muito dessa questão da ancoragem nos momentos. Você tá usando hoje uma estratégia de venda? e fala, pô, mas eu usei isso a vida inteira. Meu querido, as coisas mudam, as pessoas mudam. O que ancora agora, o que prepara o outro, o que traz a atenção do outro, a emoção do outro mudou agora. E é captando isso que a gente começa a perceber. Cara, eu vendia meu produto, era muito fácil antigamente, não era? Nossa, era fácil vender um produto, agora tá difícil. É o mercado que tá ruim. Opa! O que é que você anda ancorando nesse seu mercado, nos seus clientes? Cada qual, diz Robert, precisa de uma estratégia. E para cada momento, é necessário rever as suas abordagens, a sua forma de ancoragem e a sua preparação. Então, a seguir o baile? Vamos! Ah, e aí ele fala também do poder das metáforas. Lili, o que são essas metáforas? O que é metáfora, Lili? A metáfora, meu amigo, é o seguinte, é você se utilizar de algumas palavras para dizer algumas, dizer a mim... É utilizar de uma palavra, isso acontece muito em poesia, em alguns livros mais românticos, de uma palavra para dizer uma coisa, é... Uma coisa diferente, uma coisa... Por exemplo, você tem os olhos de jabuticaba. Isso é uma metáfora, né? Que são os olhos o quê? Você não falou que os olhos delas são redondos e pretos, mas você usou os olhos de jabuticaba como se fossem olhos redondos e pretos. É usar palavras que não estão naquele contexto, que não parecem ser daquele contexto, mas que dizem aquilo que você quer dizer. É mais ou menos isso. Isso são metáforas. Esse é o poder da metáfora. E ele diz que a gente tem que usar as metáforas ditas, então, saber se utilizar delas e saber quais delas se encaixam no perfil. E ele fala também de uma que eu adoro, que são as metáforas não verbais. Quais são essas metáforas não verbais? Ele diz que há algumas metáforas, algumas questões que você consegue perceber e já dar ao seu cliente antes mesmo de que você fale alguma coisa para que você obtenha o que você quer. Tá? Então, ele fala do poder das metáforas. Como é que você tem utilizado as palavras aí na sua vida? Você tem chegado no seu trabalho e dito para os seus clientes, Ah, meu comércio sobrevive como uma galinha? Ou como está sobrevivendo como um pato? Mostra que ele é fraco, né? Mas o meu negócio sobrevive bravamente como um leão. Ó, a força, né? Ele diz como é que você tem usado essas metáforas para vender o seu produto? Você tem dito que o seu produto te traz leveza como uma pluma? Ou você tem dito que o seu produto beneficia ou leva o outro? Por exemplo, força como um tigre. Depende muito de como você vai usar a palavra, tá? Mas você tem que observar. Isso é pressuasão. O que você quer que a pessoa entenda antes. Na linguagem corporal, a gente diz também que pressuasão é como você utiliza a sua postura, como você utiliza as suas mãos antes mesmo de abrir a boca. Como é que o seu não verbal está para conversar com um cliente ou com uma pessoa? Eu faço esse paralelo sim porque eu posso fazer, eu tenho propriedade para fazer dessa pressuasão também se utilizando do seu não verbal. Você quer que as pessoas te vejam de uma forma mais rígida, mais séria, mais fechada, mais aberta? As suas atitudes. O seu corpo, ele vai dizer para o outro antes mesmo que você abra a boca. Seguindo o baile. Pressuasão em seis partes. Vamos lá. Contexto e preparação. Voltamos àquela pergunta inicial. Você já fez alguma negociação hoje? O discurso raramente, a gente já falou isso, né? Determinará se o convencimento será bem sucedido. Mas o que vem antes faz a diferença. É aí que o bicho pega. O contexto e a preparação, ele quer dizer o seguinte. Como é que você tem se preparado para estar com o seu cliente? Para capturar essa atenção? Porque as pessoas, elas vão olhar para o seu produto, olhar para você, se elas se sentirem interessadas. Ou porque elas precisam, ou porque estão emocionalmente ligadas a isso, e aí entram os gatilhos. Como é que está isso aí para você? Hã? É uma pergunta muito interessante, e aí eu vou trazer para você a ancoragem, né? Que é a primeira informação oferecida. A preparação, atenção e reação. O que é que a pessoa foi exposta para ela te responder? Um exemplo, ele fala o seguinte. Por exemplo, uma pessoa está fazendo uma pesquisa sobre um produto novo. Um produto novo. E antes mesmo desta pessoa chegar e oferecer o produto, ó, você não quer experimentar esse produto aqui? Ele sugere que nós façamos a preparação e o contexto em que está inserido e te perguntar você se considera uma pessoa aventureira? Ela, sim, me considero. Então experimente esse novo produto. É isso que ele pensa antes. Ele diz, você tem que se preparar para fazer a pergunta certa no momento certo, levando a pessoa a fazer aquilo que você gostaria que ela fizesse. Que é experimentar o seu produto. Ele deu um exemplo também de alguns pesquisadores que precisavam fazer pesquisas na rua. E aí, quando foram fazer as perguntas, as pessoas responderam, poucas pessoas quiseram participar. E aí eles mudaram a pergunta para os pesquisadores e perguntaram assim, você se considera uma pessoa colaborativa? A pessoa respondeu sim. Ele, buf! Então, vem cá. Me ajuda aqui com essa pesquisa. Entende? Então é o que você pergunta e como você prepara o terreno, tá? É o que você dá antes da pessoa, para ela, ok? Pessoasão básica. Você prepara o seu cliente para uma negociação? É a pergunta para você. Você leva ele para a negociação para você seguir o caminho junto com ele? Nós sempre contamos com a primeira informação oferecida a nós para tomarmos uma decisão. Bem como com os estímulos que somos expostos. Como é que você tem preparado o seu cliente para ele falar assim, toma o sim. Como é que você tem feito isso? É uma pergunta. Eu quero que você pense aí, não só o seu cliente, sua esposa, seus filhos, seu chefe. Como é que você tem preparado as pessoas para que você possa negociar? O ambiente, o cheiro, o gosto, ele fala muito isso, né? O que é que você tem feito para as pessoas irem até você? O mais importante é a gente pensar que é o seguinte, quando nós queremos que alguém faça alguma coisa junto conosco, para a gente, a gente tem que pensar nos benefícios para ela. Então, a pressuasão é você preparar o seu cliente para uma negociação. Ele fala o seguinte, dá um exemplo muito interessante que é você associar algumas coisas, né? E a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas já vou adiantar para você. É você associar algumas coisas ao que você quer que a pessoa faça. Então, se você quer que uma pessoa venda mais, os seus funcionários se sintam mais fortes, coloca imagens de vencedores, fazem com que as pessoas se sintam mais vitoriosas. Se você quer vender uma coisa mais cara, coloque imagem de nuvens. Ele explica muito isso. Está trabalhando com psicológico, uma coisa mais barata, que você coloque moedas. Ele deu exemplo de uma fábrica de colchões que fez isso muito bem, né? Queria vender colchão e sofá, colocou uma imagem durante a propaganda de nuvens e era um pouco mais caro. O que você tem preparado o seu cliente para chegar onde você quer? O poder das metáforas. O que é uma metáfora não verbal, gente? Ele explica o seguinte, um e-book é um livro físico e um livro físico possui diferenças. Por conta de quê? Do peso. Ele fala que quando eu entrego um e-book para alguém, ele não tem peso, mas eu dou um livro na mão daquela pessoa, ela sente o peso. Isso é uma metáfora não verbal. É mais pesado. Ele me dá mais substância. Quando eu pego um relatório mais denso e mando por e-mail para alguém, é diferente quando eu chego com esse relatório para o meu cliente, dou na mão dele, todo bonito, organizado, pesadinho, e falo, Luf, aqui, ó, resolvi seu problema de comunicação na sua empresa. Isso é metáfora não verbal. Ele dá um exemplo também, e aí psicologicamente, depois de muitos treinamentos dele e análise e pesquisa, da xícara quente e da xícara fria. Ele diz que a pessoa segurando uma xícara quente, ela pode ser muito mais colaborativa e muito mais próxima a ajudar o outro do que se estiver segurando uma xícara fria. Quem sabe você não comece a oferecer um café bem quentinho aí para o seu cliente, já que você quer que ele colabore com você ou com seus funcionários, né? Leve um chocolate quente agora, essa época, essa época de frio, as pessoas vão ser mais colaborativas, hein, gente? Vão ser mais propensas a fazer coisas em coletivo e para o outro. Isso é segundo Robert, as pesquisas que ele fez são metáforas não verbal. As metáforas possuem uma função persuasiva no cotidiano e quando presentes no ambiente não verbal são uma forma escondida de pressuasão, né? Elas estão ali, ó, sendo contados o quente e o pesado. Eu dei o exemplo. Ele dá um exemplo de uma universidade nos Estados Unidos que fez uma pesquisa com os moradores e colocou duas palavras, feras e vírus, no mesmo contexto. Não vou lembrar o contexto como um todo, acabei não escrevendo, mas é algo mais ou menos assim sobre violência. Eles falam o seguinte, a violência é uma fera que precisa ser combatida. A primeira notícia, a primeira manchete. A segunda manchete, a violência está com um vírus que precisa ser acabado. Quem respondeu, a fera disse, temos que acabar diretamente com repressão, com prisão e não sei o que, fera, vamos prender. quem respondeu e quem viu a do vírus sugeriu questões mais paliativas no que diz respeito ao social, aos combates, a olhar para como que se combate um vírus, né? Tomando remédio, fazendo aquele trabalho, mas olha a metáfora também verbal. Gente, tá ficando claro? Tá? Tá todo mundo acompanhando? Ó, hoje, eu tô muito fofa e tô usando, então, uma metáfora pra você, né? Uma metáfora de fofa, com o coração muito fofo e vou seguir o caminho aqui, o baile, pra gente concluir bem cedo, tá? Compromisso, galera, o que representa compromisso pra você? Para garantir que alguém continue com a ação positiva, depois de te dar uma resposta positiva inicial, faça com que essa pessoa assuma um compromisso, né? A gente já falou um pouco sobre isso em alguns livros que conversamos, sobre essa, é um gatilho também? Qual que é o gatilho do compromisso? Alguns médicos nos Estados Unidos, numa pesquisa que o Robert fez, esses médicos, eles, esse médico, esses médicos começaram a perceber que as pessoas não faltavam à consulta quando eles ligavam antes e perguntavam, confirmado amanhã? Então, tô confirmando, estou te esperando. As pessoas tendem a responder, a se comprometer com aqueles que se comprometem com eles também. Mas ele disse que uma melhor forma de pressuasão pra essa questão do compromisso é que você também contribua para que o cliente escreva o seu compromisso. Ou seja, se eu quero que o meu paciente volte, né, na data certa, que ele escreva, vou voltar, tal dia e tal hora e tal horário, ele se comprometerá porque ele, ele mesmo escreveu. Já conversamos sobre isso, também é um gatilho, vou repetir, tudo aquilo que a gente escreve com as nossas próprias mãos, nós aprendemos com mais facilidade. Porque somos visuais auditivos e sinestésicos, mas a sinestesia está em todos nós e a sinestesia é o quê? É a prática. Então, veja, quando eu escrevo, eu articulo o meu lado sinestésico, mas eu também pego o meu visual olhando o que eu estou fazendo e se eu ainda falar em voz alta, o meu auditivo trabalha, aprendemos mais. Hoje tenho visto alguns professores com bastante dificuldade com alguns alunos porque eles malemar terminam de escrever o que está no quadro ou passam um projetor e a meninada está perguntando o que é aquilo. Ó, o tempo inteiro aqui no celularzinho ou contando apenas. Então, ele fala, peça para que os clientes se comprometam com você escrevendo, dizendo, eu volto, você volta, que dia, que horas, tá? Palavras e opiniões. Você sabe quais palavras positivas as pessoas associam à sua profissão? quais são essas palavras? Ele diz o seguinte, se você o tempo todo ficar falando sobre o seu trabalho, sobre você ou sobre a sua empresa de maneira negativa, é isso que vai ficar na cabeça daquelas pessoas. Em uma entrevista também assistida que eu acompanhei dele para a gente conversar um pouco sobre isso, ele dá um exemplo muito interessante de entrevista de emprego. Ele diz o seguinte, quando você estiver em uma entrevista de emprego, faça a seguinte pergunta, por que é que você me trouxe até aqui? Por que é que você me chamou? Você vai fazer com que o entrevistador comece a falar coisas positivas a seu respeito e com isso, ele mesmo já está sendo filtrado e ancorado sobre coisas boas sobre você, ouvindo o que ele diz a seu respeito. Ele deu um exemplo também de uma pesquisa que você, se você vai fazer uma pesquisa sobre o seu produto, ele deu um exemplo sobre duas empresas de fotografia e ele fala assim, na primeira, se você perguntar quais são as qualidades do seu produto, as pessoas vão responder com muito mais, muito mais positividade e você vai ter muito mais informação, diferentemente se você comparar com a outra empresa. Se você colocar assim, com a outra câmera, ah, você gosta mais de X ou de X, porque a X faz isso, 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 aí você começa a colocar as qualidades das X, automaticamente no cérebro daquela pessoa, segundo Cialdine, aquela que você fez a comparação, essa daqui faz X, 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 e a minha faz X, vem em primeiro lugar, vamos ser que eles vão lembrar. Então, palavras e imagens são importantes, pois possuem a coerência associativa com resultados desejados. O que ele quer dizer com isso, gente? O que é essa coerência associativa que ele fala para a gente prestar atenção? Coerência associativa é o que eu expliquei, já dei uma adiantada antes, né? É você associar sons, imagens, é ancorar sons, imagens, é você ancorar visões, enfim, ao que você quer que as pessoas cheguem ao final. Gestos, né? Que é o nosso não verbal. Monique, desculpa, viu, gente? É, agora que eu vou com a Monique aqui, agora que eu vi. Monique, já já eu volto aqui para a nossa coerência associativa. Empatia também, ele engloba no contexto da persuasão, se colocar no lugar do cliente. Eu gosto muito de falar sobre empatia, Monique, porque as pessoas acreditam que se colocar no lugar do outro é concordar com tudo que o outro diz, né? Não, se colocar no lugar do outro é entender que o outro é o outro, que ele reage à vida a partir das experiências que ele tem, que ele reage a situações e momentos a partir das emoções que ele tem e que nós podemos olhá-lo de forma muito mais empática ao compreender quem ele é. E assim, a gente pode levá-lo para ter o que ele precisa no momento que ele está. Não é você olhar e falar assim, não, agora eu concordo com tudo, agora eu sou uma pessoa que sou uma santa, concordo com tudo, sou empática, me coloco no lugar do outro. É você se colocar no lugar do outro a partir da visão que o outro tem, não é ser o outro, né? É respeitar o outro porque ele é outra pessoa, tá? Vou voltar para essa coerência associativa para a gente ir concluindo. Gente, é exatamente aquilo que nós, que eu estava falando, né? É você associar, por exemplo, uma imagem, um som. Eu falei do, é, venda de vinhos franceses, foi o que uma loja fez. Ela queria potencializar os vinhos franceses, o que ela associou? Uma música francesa para a venda de vinhos franceses. Eu quero associar a minha imagem, por exemplo, do meu trabalho, Lili Lushin, que eu mostro para você que você pode ser um excelente comunicador, que você pode ser uma pessoa melhor tendo uma comunicação mais assertiva com você. Eu posso pôr uma música que te relembre a isso, posso levar elementos que façam você acreditar que você é isso. É isso que ele fala, palavras e opiniões. Faça com que as pessoas vejam você, enxerguem você, ouçam você, a partir daquilo que você quer ter de resultado. Não quer que o seu povo venda mais aí no seu trabalho? Coloque imagem de gente vencedora, pessoas vendendo, comemorando, porque se você começar a colocar lá aquelas frases assim, lembre-se, você não vai sofrer, tiro não. Lembre-se, você pode, você é capaz, você dá conta, é isso que você quer? que os seus vendedores acreditam, influencie-os a partir daí. E lembre-se, pode dar certo esse mês, mês que vem não, então mude também. Capturar atenção, o grande desafio do marketing no mundo atual hoje é conseguir a sua atenção. Então eles falam dos principais gatilhos. O gatilho da ameaça, que a gente fala de um problema, que aquilo vai acontecer e como o seu produto pode evitar aquilo ali, dando todas as dicas para que eles possam evitar aquele problema. Então, por exemplo, eu digo, olha só, se você não falar muito, se você não souber ter uma boa articulação, uma boa persuasão, ó, você pode perder a sua equipe. Entretanto, e temos uma forma para você fazer isso, nós temos nosso curso aqui na Voito de técnicas de apresentação e negociação, eu já te dei a solução. Cigarro também é um exemplo, né, que mostra quais são os problemas, mas também traz como evitar essa ameaça. A diferença, a gente mostrar o que é diferente, né, quais os pontos positivos que fazem algo ser interessante para o outro, quais são essas diferenças. Mas lembre-se, sempre colocando a sua em primeiro lugar. Lembra da pesquisa das máquinas fotográficas? Se você colocar assim, porque esta faz isso, 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 e a minha faz isso. É o contrário, a minha faz isso, 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 e se diferencia de tal por dois só motivos, porque aí você sempre está mais alto. O que é que você faz que te diferencia do outro? Né, essa é uma grande pergunta. Ah, lembrando das ocorrências de mudança mais uma vez. Nós temos também aqui a relevância, o que é relevante para você, as pessoas compram também pela relevância. Coisas que são importantes a nós, a nós, mensagens diretas, em vez de você falar pessoas, fale você. Eu sempre digo isso muito no jornalismo, não use no plural, vocês todos, use no singular. No jornalismo, as pessoas estão assistindo sozinha, mesmo estando todas elas sentadas, 50, 60 pessoas em uma sala, ao ver um vídeo, elas estão vendo sozinha na sua percepção individual. Então é você, o que você acha isso? As pessoas, mude para você, as pessoas gostam dessa relevância, de se sentirem importantes. O que é importante para elas, você usar o nome, no marketing digital, fazem muito isso? Liliane, lembramos de você, eu falo, nossa, que legal, podia era me chamar de Lili, que Liliane parece meu pai me xingando. É inacabado, as pessoas chamam muito atenção para aquilo que ainda não foi terminado. Você deixar no ar o que ainda falta ser feito, no finalzinho, você fala, opa, para terminar, precisa fazer isso. E o mistério, que é a coisa mais interessante, que as pessoas usam muito, nós temos visto muitos livros e filmes, que vão levando a gente a entender onde está esse mistério, o storytelling, também de mistério aqui, são nas nossas séries, essas séries que nós temos acompanhado muito, agora com essa, a possibilidade de a gente ter Netflix para tudo quanto é lado, vai levando o mistério, o mistério vai te levando, aí pá, não, não é isso, e depois dá uma misturada de novo e vai para lá. Capture a atenção com o mistério, caso você queira. Para encerrar, com aplicar isso na sua vida, comece pela persuasão, pensando como ancorar, o que eu faço antes, o que aquelas pessoas gostariam de ouvir, quais são as palavras que vão fazer com que ela vá comigo aonde eu quero ir. Pense antes, organize um script com essas dicas que nós te demos agora. Use o gosto e a reciprocidade. O que as pessoas gostam e peça algo em troca e mostre também o que você faz. Use a autoridade, prova social são outros gatilhos, autoridade, eu sou especialista em comunicação, prova social, prova para vocês, os meus clientes tendo ótimos resultados e é claro, por exemplo, nosso curso aqui na Voito, que nós fizemos uma campanha recentemente, mais de duas mil pessoas ficaram interessadas no nosso curso. Isso é prova social? A Voito tem prova social de não sei quantos mil alunos sendo formados em todo o mundo, não só no Brasil. Isso é prova social? Qual que é a autoridade que a Voito tem? Autoridade de ter cursos e consultores e profissionais que colocam a gente no mercado e que dão conteúdos especializados para a gente? Isso é uma prova social. Está fazendo prova social do seu produto? Está fazendo autoridade do que você faz? E por último, finalmente, utilize a consistência e a escassez. O que você faz consiste e se mantém e escasso? Uai, corra se não acaba, corra se não, leve 10, apenas 10 por CPF. Isso é escassez. Agora, se utilizando de forma ética, profissional, para que vocês continuem fazendo o que a gente gosta de dizer aqui, vitória, vitória, né? Negociação, win, win, trabalho, win, win, ganha, ganha, todo mundo ganhando e todo mundo sendo feliz. Muito obrigada pela participação de todos. Para você aplicar isso aqui, seguir, analisar criticamente a forma de você negociar atualmente, o que você anda fazendo, identificar em quais situações você pode aplicar a persuasão em seu dia a dia. Comece hoje por uma delas, quem sabe fazendo uma coragem, se você quer alguma coisa aí com o seu marido e com a sua mulher, quem sabe você não coloca aquela música que lembre de momentos em que vocês estão felizes e já faça esse ambiente dentro de casa ou um gosto que faça seus filhos se lembrarem de quão importante estarem juntos e saírem do celular. Viu? Persuasão também para a nossa vida. Se tornar um negociador de alto desempenho melhorando a efetividade no seu trabalho é o que eu te desejo. Obrigada pela participação de todos e eu volto na segunda-feira firme, forte, feliz e saltitante. Tchau, tchau!